Seguimos com notícias do Centro-Oeste de Minas. Ontem, na quarta-feira, tivemos um dia bastante movimentado nas rodovias aqui no estado, com registro de vários acidentes aqui na região. Um homem e uma mulher, ambos de 41 anos, eles morreram em um acidente na rodovia MG 170 entre Moema e Lagoa da Prata. Um menino de 4 anos e uma bebê de 3 meses sobreviveram. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, este coça onde estava a família seguia sentido Moema, Lagoa da Prata, quando o motorista, Helder Rezende, de 41 anos, perdeu o controle da direção, o carro saiu da pista e atingiu uma árvore. Ele e a esposa, Janete Carvalho Rezende, também de 41 anos, morreram na hora. Os dois filhos do casal, um menino de 4 anos e uma recém-nascida de apenas 3 meses que estavam no banco de trás, foram socorridos pelo SAMU e levados para o hospital de Lagoa da Prata com ferimentos leves.